Márcia Martins Alves, mais conhecida como Márcia Cabrita, nasceu em Niterói, Rio de Janeiro, no dia 20 de janeiro de 1964. Márcia era uma criança precoce que ainda na infância demonstrava seu talento. Ela era muito engraçada e tinha tudo para ser uma grande atriz. A primeira vez que entrou em um teatro ela ficou encantada e quis participar. Com apenas 7 anos fez o papel de um pintinho com uma roupa de papel crepom amarela, bico na cabeça e apenas fazendo o som do animal, Márcia fez sua primeira apresentação. Durante o ensino fundamental ela sempre fez teatro na escola. Ao contrário de muitos que entram no teatro com o sonho de brilhar nos cinemas e na TV, Márcia não tinha esse sonho. No início ela não viu teatro como uma profissão, fazia porque gostava. Muito dedicada aos estudos, ela fez vestibular para turismo, fonoaudiologia, terapia ocupacional, pedagogia e teatro. Com o tempo ela foi se destacando cada vez mais no teatro. As suas apresentações arrancavam risos da plateia. Todos gostavam de sua atuação. Com sucesso as portas foram se abrindo e em 1990 Márcia faz sua estreia na TV, na série Delegacia de Mulheres na TV Globo. Ainda nos anos 90 ela participou da minissérie As Noivas de Copacabana, de uma temporada nos Trapalhões e do programa Sai de Baixo onde fez muito sucesso com a personagem Neide Aparecida. Nos anos 2000 participou das séries Brava Gente, Sítio do Picapau Amarelo, Vai que Cola, Dicas de um Sedutor e Questão de Família. Nas telenovelas participou de Desejos de Mulher, Sete Pecados, Beleza Pura e Morde a Sopra. No teatro ela ficou em cartaz por anos com o espetáculo Subversões. No cinema participou de vários filmes. Aquele canguru esquisito não entra na máquina de lavar de jeito nenhum. Sabe o que você precisa? Eita que agora a coisa vai pegar fogo. Não precisa nem continuar. Já estou desmaiada. Narcisa, Diandrada e Silva. Em 2010, Márcia Cabrita foi diagnosticada com câncer no ovário. Durante sete anos a atriz lutou contra a doença. Mas infelizmente no dia 10 de novembro de 2017, Márcia Cabrita faleceu aos 53 anos por complicações da doença. E aí Então E aí と